Vamos mudar esse jogo, quebrar essa regra de que o sonho acabou. Vamos retomar a esperança de que o certo dá certo, levantar nossa voz, nossa voz. Vamos levantar a cabeça, que o melhor aconteça, só depende de nós, só de nós. E é tão bonito a gente ver uma nação renascer e o povo todo a cantar no país. Fazer cada um sua parte, nossa vida é a arte de tentar viver e ser feliz. Fazer cada um sua parte, nossa vida é a arte de tentar viver. Sinto o povo levantando pelo Brasil Sinto o povo levantando pelo Brasil Olha o povo levantando pelo Brasil Olha que lá vem a procissão Aqui foi sonhada, um despertinho Não vem arrastada, beijão Ela vem cantando pelo Brasil Olha que lá vem, olha que lá vem a procissão Aqui foi sonhada, um despertinho Não vem arrastada, beijão Ela vem cantando pelo Brasil É o povo levantando 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 pelo Brasil